Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Fechamento da Bolsa hoje em queda de 0,31 aos 64.150 pontos, um giro financeiro de 5.830.000 de reais. E testando aqui um topo duplo, 65.280 foi respeitado. Sessão de hoje com essa queda formou-se uma estrela chamada estrela da tarde, que é uma figura que começa a preocupar. O IFR apontou para baixo também, ou seja, amanhã se perdeu 64.000, a gente provavelmente vai assistir uma realização em direção a 62.500 ou até 60.61 nas retrações de Fibonacci. Então tomar um cuidado com a Bolsa nesse curtinho prazo, um volume relativamente alto hoje com essa queda. Podemos ter aí um embolso de lucros de curtíssimo prazo. Então tomar cuidado com o IBOV no curto prazo. Claro que se romper o topo do ano passado, 65.300, arredondando, a gente vai ter uma projeção pra 67.000 até 70.500 pontos. Petri Vale, mais uma vez, sinais diferentes. Vamos começar com a Vale, que foi muito bem hoje, subiu mais de 3%, 3.3. Ela conseguiu superar o topo do ano passado, tá em formação de alta, topos e fundos ascendentes, com projeções de 31 até 33 e 70. Não vai ter algum sinal de realização caso feche abaixo do 28 e 21. Poderia vai fechar alguns gaps até o 26 e 30, por ali. Nada muito diferente disso. O volume alto ainda subindo, tá muito firme a Vale. No outro lado tem a Petro. Petro R4, fraquinha, congestão, não consegue se aproximar do topo do ano passado, né. Marcou irresistências no curto prazo em 16 e 16,25. Precisa fechar acima disso pra tentar um sinal de força, tentando buscar pelo menos o 18,5. O perigo da Petro vai ser uma perda aí do 15,57, que deve levar até 15,27, ou fechar um gap que ficou aqui embaixo, perto do 14,70. O volume dela tá bem fraquinho, um pouco largado aí a Petro, preocupando ainda os investidores da Petrobras. Em relação hoje às melhores e piores do dia, Bradespar foi a maior alta com 6,64. Brap 4. Topos e fundos ascendentes, ela que parecia que ia fazer uma realização, um que andouzinho só, já rompeu 19,85. Segue firme e forte, buscando aí projeções de Fibonacci. Primeiro atingido é 20,05, a próxima é 21,47. Só volta a ter sinal de realização se fechar abaixo da mínima de hoje, que é 19,50. Segundo a maior alta do dia, ficou com o Vale 3. A Vale também havia feito um teste de topo duplo que andou de reversão, desfez a formação, rompeu o topo anterior com o volume. Ainda de lavada aí, 32,11 foi testado, fechou exatamente em cima dele. Um novo rompimento, um novo fechamento acima desse 32,11 deve levar a expansões mais acima, até 33,60 ou 35,70. Só voltaria a dar algum sinal de realização de novo se perder os 30,35. A terceira melhor ficou com o Natura. Natura subiu 4,08% nessa sessão. Vem marcando aqui um fundo arredondado, né? Rompeu uma resistência no 24,70. Geralmente, esse tipo de rompimento, depois de grandes quedas, é um pouco mais esticado. Pode voltar até os 26, perto da média de 200 ou tentar o 28. Então, projeção de 26 a 28, retoma o sinal de baixa caso perca 23,60. Então, sinalzinho de recuperação aí bonito, em Natura. Papel que está bem defasado. Nas últimas semanas, nos últimos meses, vem uma tendência de queda aí de longo tempo. No lado negativo, ser educacional foi a maior queda. Acionou o stop de ganho, ela que vinha subindo bastante, ser 3. Estava na nossa carteira, a gente botou um stop na perda da mínima anterior, ou seja, perdeu 19,79. A gente fez um embolso aí da CER depois de uma alta de 11,3 desde a entrada. Marcotou por IFR, caiu com grande volume, sugerindo aí mais realizações para ela. Pode ser que ela volte aqui nos suportes em 17,60 ou 16,65, próximo da média de 200 dias. Para retomar o sinal de alta, por enquanto, só acima do 20,57. A segunda maior queda ficou com o Cirela, ela que vinha aí numa fortíssima alta, fez um engolfo de baixa. Uma vela enorme, englobando totalmente a anterior. E caso perca o 11,94, vai favorecer um pullback até a média de 200, na região do 10,35. Calca um grande volume, preocupando os portadores desse papel. A terceira, pior do dia, ficou com o Eletmeia. O Eletmeia, que vem aqui numa congestão, está consolidando suporte aqui no 24, ainda tem defesa aqui na média de 200. Então, a região entre 24,5 e 24, aí deve se mostrar como suporte, esperar um quedo de força aí para tentar uma posição de compra nela nesse nível. Mas, por enquanto, tem que esperar. Para cima, tem resistência 26,90, que se superado vai projetar 29,50. Mas, com a vela de hoje, fraquinha, volume pequeno, nada demais também. Vamos ficar mais um pouquinho para melhorar o ponto de compra dela. Passando para o dólar futuro, o dólar que vinha numa figura que parecia uma retomada de baixa, deu uma anulada no ponto, rompeu o 3,235, abriu até com gap de alta. E fechou aí perto da, fechou em máxima, né, perto já da máxima do dia anterior. Se passar o 3,260, então, aí faria o famoso pivôzinho de alta em fundo, abrindo espaço para expansões até mais fortes, projetando 3,314 até 3,400. Então, cuidado aí com o dólar. Está fazendo uma figura aí de repique contra a tendência, já está rompendo aqui esse pequeno canalzinho de baixo, está no limite, né, do canal de baixa. Então, mais um fechamento positivo amanhã, deve estartar um movimento de alta. Retomaria sinal de baixa somente na perda agora o 3,210. Enquanto não perdeu 3,210, é melhor tomar cuidado com o repique, ficar zerado aí quem vinha apostando na tendência de baixa do dólar. Ok? Com isso a gente fecha as análises de hoje. Sou Gilberto Coelho, analista. Obrigado a todos pela atenção. Um bom descanso e até amanhã. Obrigado. Obrigado.